Salve galera, Pirenópolis, por alegria, pandemia? Isso é palavra japonesa, o que é isso né? Pessoal, a cidade tá cheia, hoje é sexta-feira, 27 de agosto, a cidade tá lotada. Eu venho a Pirenópolis desde o ano 2000, sempre venho aqui. Aliás, tinha alguns anos que eu não vinha, a última vez que eu tinha vindo foi em 2018, mas eu sempre fui de vir aqui, deviando eu virei aqui 5, 6 vezes e nunca vi a cidade cheia como hoje, nunca. Quem é de fora, aqui é onde é o ponto central de Muvuca, é aqui nessa rua né, é bar de um lado e do outro. A localização daqui ó. Logo aqui na frente, à esquerda, subindo, tem a igreja, se fosse durante o dia dava pra ver a torre dela, mas à noite não dá né. Enfim, a gente vai circular pela cidade aí no fim de semana, vamos ver se a gente registra alguma coisa. Amanhã a gente deve passar por aqui cedo indo pras cachoeiras, mas o nosso destino final é um povoado, placas, que tá a 20km daqui. Isso aqui foi só uma parada estratégica pra molhar a garganta e fazer esse registro, beleza? Forte abraço aí pra todo mundo, canal Edilio Andrade aí fazendo rastro pelo Goiás, viu? Tamo junto galera. Localidade do momento, Pirinópolis, Goiás. Super recomendo, viu? Sobrou um tempinho, venha visitar Pirinópolis. Top demais. Tamo junto galera. Registro de mais longe aí galera. Quem conhece Pirinópolis sabe bem o cruzamento que a gente tá aqui. Bora subir? A igreja tá logo lá em cima, dá pra ver ela lá no cantinho ali. A luz tá refletindo, não vai dar. Vamos subindo? Já um pouquinho mais afastado, ó. Olha lá onde a gente tava. Eu acho que aqui a gente encerra o nosso registro. Vamos continuar nossa viagem, vamos chegar lá no destino. Beleza? Abraço meu povo. Simbora. Agora sim a gente vai fechar o registro. Verdon ali e olha a igreja lá no fundo, ó. Agora sim, vamos continuar, vamos chegar. Tamo junto. Agora sim, vamos finalizar o registro, né? Olha aí que coisa top. Top, né? Vamos seguindo a Stephanie. Vamos seguindo. E aí Obrigado.